Igual a Karine O Samar na minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole O Samar na minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Quem não gosta de estravar O sujeito não é É o ir na cabeça Quando o rei chamei Eu nasci com o Samar O Samar me virei O Samar na minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole O Samar na minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Quem não gosta de estravar O sujeito não é É o ir na cabeça O grão não é Vou pro resto do mundo mole O um both of ao Iras Que eu nasci com o Samar O Samar me virei Em meuwd abbiamo new Samar O Uario O Samar na minha terra deixa a gente mole O Luario O sujeito não é O sujeito não é O sujeito não é É o ir na cabeça O sujeito não é O sujeito não é O sujeito não é O sujeito não é É o cu da cabeça, todo noite no mar Eu nasci com o Samba, Samba no fim Quando eu não consigo, quando eu sou mãe Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo morre O Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo morre Quando se canta todo mundo morre Quem não gosta de Samba, Samba no fim É o cu da cabeça, todo noite no mar Eu nasci com o Samba, Samba no fim Que não dá nada do Samba, Samba no fim Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo morre Quando se canta todo mundo morre O Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo 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 morre Dá um conselho para os ritmos. 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 Dá um conselho para os ritmos.